Música Oba, sexta-feira gente, bom dia, sexta-feira sua linda Ei, você tá sempre esperto, né? Soltando o som da sexta-feira pra gente, pra gente animar Uma semana que passou rápido demais, não é? A senhora acha também não? E o senhor? É? Ah, passou, passou Quarta-feira foi o feriado, né? E agora segunda-feira já tem outro aí, tem outro feriado Gente do céu, mas que bom, né? Que bom sexta-feira tá chegando Amanhã final de semana, sabadão, domingo, segunda, feriado, em algumas cidades Tomara que você possa curtir bastante com a sua família, isso que é importante O fato da gente falar sempre da sexta é pra unir quem? A família, os amigos, conversar, bater um papo Isso é tão oportuno, sabia? Isso é gostoso, viu gente? Tem que fazer, tá? Tem que fazer E a terça-feira volta tudo ao normal novamente, né? Como dizem alguns amigos, não custava nada pegar esse feriado e emendar teu carnaval, né? Tem pessoas que pensaram assim, não, então vou emendar teu carnaval só Ou tem outros que falam, ah, esse finalzinho de ano não vou trabalhar mais Bom, aí interpreta como você quiser Mas e a senhora aí, já está montando a árvore de Natal? Gente, tem muita gente já entrando no clima natalino, hein? Natal tá chegando, meu povo, eu confesso, eu amo essa época do ano, eu acho lindo Amo mesmo, amo mesmo, sabe por quê? Porque parece que as pessoas ficam mais... parece não, acho que é verdade Parece que elas ficam mais solidárias, mais juntas Prestou atenção, não? É final do ano, quando a gente fala do nascimento de Jesus Parece que irradia, assim, um clima positivo pra cima E isso é importante, pra que a gente possa viver em paz Pra que a gente possa viver bem Mas vamos para o nosso programa de hoje Vamos encerrar a semana com chave de ouro É claro que vamos, porque aqui no Bem na Hora é isso É lição atrás de lição É projeto em cima de projeto É gente do bem em cima de gente do bem E hoje não vai ser diferente Nós vamos conhecer uma instituição Preste atenção você aí de casa Que pode estar passando por esse problema Que ajuda na reabilitação de dependentes químicos É uma casa particular, mas que atende muita gente Muita gente carente Que está lutando contra as drogas e a bebida A senhora tem um problema desse em casa? Tomara que não, tomara que não Mas se tiver, puxa vida, sei que é triste Não é legal Mas é importante que a senhora veja o programa, tá? Fica aí sentadinha que eu vou te mostrar Que com força de vontade Com fé Muita gente sai dessa vida Legal? Fechou, hein? E bom E olha que notícia linda Sofia Cobucci, de apenas 8 anos Pinta quadros e vai usar o seu talento Para ajudar um amigo a enxergar Vinícius Ribas, de 14 anos Precisa fazer um transplante de córnea Ele mora em Campinas Sofia, que começou a pintar aos 4 anos O que ela fez? Ela decidiu vender as telas Para pagar a cirurgia Que vai custar 18 mil reais E está prevista para janeiro de 2018 Olha que notícia para a gente começar essa sexta-feira Ronan, aplausos para essa menina Aplausos para a Sofia Isso mostra que fazer o bem não tem idade Não tem idade Ela tem 8 anos E olha o bem que ela está fazendo Olha o bem que ela está fazendo Nós estamos mostrando bons exemplos de crianças e adolescentes Que praticam o bem E isso mostra que a humanidade tem jeito Eu acredito nisso Acredito mesmo Para valer Vamos lá Só quem tem um amigo ou ente familiar viciado em algum tipo de droga Sabe bem os prejuízos que os vícios podem trazer Você vai conhecer agora uma pessoa que conseguiu vencer esse desafio E hoje tem uma clínica de reabilitação de dependentes químicos Para ajudar mais pessoas A buscar uma vida cada vez melhor Rodo o VT Eu tenho um ditado que eu falo para os meninos todas as vezes Aceita ou sofre O que eu tenho que aceitar? Que eu não posso usar droga Use droga Acho o inferno Fique limpo, acho Deus Dar o primeiro passo para a mudança de vida Não é tarefa fácil E permanecer firme na decisão de largar as drogas É uma luta constante Sérgio passou por 10 internações Até decidir abrir a própria clínica de recuperação O espaço numa chácara de Arasatuba Ganhou o nome de Centro Terapêutico Divina Providência Com o apoio de toda a família Os pais e a mulher Sérgio vem conseguindo vencer o vício E ajudar mais pessoas que passam pelo tratamento A criação eu devo ao meu pai, minha mãe, minha esposa Que foram as pessoas responsáveis pelo meu sonho Porque eu já passei por esse problema De várias caídas E um dos intuitos foi dar um tratamento digno e completo para as pessoas Para a dona Diná e seu Sérgio Ver o filho engajado num projeto Que transforma vidas Depois de tantos obstáculos enfrentados É uma grande vitória Foram muitos anos de sofrimento Como ele acabou de falar Mas nunca desistimos Muito pelo contrário Sempre tivemos, guardamos uma esperança muito grande no nosso coração De um dia a situação reverter E nós estamos vendo nele essa garra, essa vontade E um amor muito profundo Por todo esse pessoal E como ele falou, a Ana Eles vivem a Divina Providência hoje Então aqui é uma família Nós, para nós aqui, para mim, para o meu esposo Nós chegamos aqui Nós vemos esses meninos como filhos Oi, seu Sérgio Oi, dona Diná Com o maior sorriso Com a maior alegria Em nos receber E nós sabemos que eles, dentro do coração deles Eles têm essa mesma esperança E nós nutrimos um dia deles saírem daqui bem De eles saírem daqui renovados Para uma nova vida E para que eles também venham futuramente Ajudar a outros Por ser uma clínica familiar Cada um contribui como pode A esposa de Sérgio Se tornou psicóloga do local Ajudar o marido E tantos outros usuários A superar o problema É se deparar com uma lição de vida Todos os dias Antes de conhecer o Sérgio Eu não tinha contato com a dependência química Eu sabia somente aquilo que o pessoal sabia A modo grosso Os drogados De uma forma marginalizada E logo após conhecer o Sérgio Eu aprendi que é uma doença Eu aprendi a respeitar o adicto Eu aprendi a respeitar o modo de vida deles E estou aprendendo cada vez mais a lidar com eles E eu vejo assim, como esposa Que todos os dias ele mata um leão por dia É uma luta diária Não só dele como de todos Eu queria até fazer uma alerta Às famílias Que estejam atentos A cada movimento A partir dos 12 anos Aqui a gente tem gente que começou com 12 anos 11 anos E tiveram aí a vida interrompida Por esse encontro infeliz O pequeno Benício tenta acompanhar os passos do pai Em direção a um futuro cada vez melhor Mudar de vida pela família Essa é a maior inspiração de Sérgio Minha família Que é meu nenê que está aí Meu pai, minha mãe, minha esposa Minha família É o que me motiva a ficar limpo Hoje E principalmente os meninos da casa Que eu tenho com a minha família Que eu fico mais aqui do que na minha própria casa Como aprendemos nesse programa Aqui no Bem na Hora Não é mesmo? Um homem que teve a sua vida marcada pelas drogas A família quase destruída Conseguiu ter sua vida de volta Hoje Limpo Como eles mesmo gostam de usar E mais Ajudando outras pessoas Que estão passando pelo mesmo problema Que ele passou Parabéns, Sérgio Parabéns, Sérgio Aplausos pra você, meu querido Você literalmente Pegou limão E fez o quê? Fez uma limonada E o que eu mais gostei Foi quando o Sérgio fala De espiritualidade Mas não deixa de dar A devida importância para a ciência E como a família toda É tomada pelas drogas Esse é um vício que não machuca E fere só o dependente Ela vai destruindo tudo E todos podem passar por isso um dia Então é importante que você se previna É importante que você procure Realmente ter perto de você Alguém Que possa lhe ajudar O depoimento da dona Dinar Mostra que uma mãe nunca abandona o filho Não abandona mesmo Mãe é mãe E sabemos e muito como foi importante A presença da senhora Na reabilitação do Sérgio E nesse sonho que ele concretizou E vocês viram aí na matéria Que o Sérgio colocou a família toda Para trabalhar E o pequeno Belício Já tem grandes exemplos De força De fé De esperança Olha que bom Parabéns para essa linda família Mais uma que permaneceu unida Em meio aos problemas E a gente fica feliz Que tudo terminou bem E você não saia daí não Porque na segunda parte do programa Vamos mostrar um pouco mais De como funciona A Divina Casa Providência Tá bom? E agora o momento especial Do Mufato pra você Você quer economizar quando vai às compras? Então aproveite As ofertas imbatíveis e exclusivas Do Clube Fato O melhor clube de descontos Tem preço baixo em todos os setores da loja É pra você encher o carrinho E fazer muita economia Olha só como tudo fica mais barato Com o Clube Fato O Clube Fato tá fazendo a diferença Na vida de milhares de pessoas Descontos exclusivos em todos os setores É desconto Clube Fato direto no cupom Café La Santei 500 gramas 6,98 Frango inteiro congelado 3,87 o quilo Esteca suína congelada 6,89 o quilo Cochão mole 15,90 o quilo Fanta Sabores Pet 2 litros 4,49 A cada 50 reais concorra a 4 carros Mufato faz bem feito Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato Cadastre-se no Clube Fato e aproveite São centenas de ofertas exclusivas pra você Mufato faz bem feito É isso aí gente Agora nós vamos pro intervalinho Preste bem atenção porque a gente tem Um intervalo aqui é rapidinho, é curto E aí no segundo bloco O Flávio Zane, sabe? Do Hoje Sábado Tá aqui comigo Não fala nada não Já já ele entra no programa Até Pois é gente Nós estamos de volta aqui com o nosso programa Estamos com o nosso bem na hora O nosso bem na hora você sabe É fantástico Tá sempre junto com você E hoje eu quero te convidar Quero te convidar porque Na realidade no primeiro bloco Você conheceu o Sérgio Este homem forte Que lutou pela vida dele E hoje trabalha pra salvar A de tantos outros Olha que lindo né Lutou pela vida dele E hoje trabalha pela vida dos outros Só isso já é importante demais né E nós vamos conhecer melhor Essa clínica montada por ele Um homem que conseguiu superar as drogas E hoje ajuda outros usuários A vencer o vício Acompanhe comigo Só por hoje funciona O lema por aqui Representa a esperança É viver um dia de cada vez Na luta contra o vício E comemorar toda a batalha superada Este jovem experimentou a maconha Com oito anos de idade E depois passou a usar crack Ficou seis anos limpo Livre do vício Mas teve uma recaída E hoje está em processo de recuperação Pra mim está sendo bom Ficar limpo Esse período que eu estou aqui dentro Você se vê uma pessoa mais feliz hoje? Ah, 100% 100% mais feliz Aqui pra mim foi o recomeço da minha vida de novo Sim, no período dos oito anos de idade né Eu conheci a maconha Aí com os doze foi pra cocaína Aos treze, quatorze mais ou menos Eu conheci o crack Aí foi onde que eu perdi a minha vida completamente né Ao uso do crack Aí cada dia foi aumentando o vício Aí roubava pra manter o vício Roubava a minha casa pra manter o vício Tirava o sono da minha família Eu perdi a minha felicidade E ranquei a felicidade da minha família Já este homem de 47 anos de idade Começou a beber na adolescência Ele acredita que o vício do álcool É uma consequência de problemas que não foram resolvidos Traumas que não foram superados Bom, eu tinha uns 16 anos né Que eu comecei a fumar escondido né A dor dos meus pais E aí os amigos em si né Já me indicaram a tomar uma bebida Antes de entrar na sala de aula E esse foi o começo Brincadeira né Ah, você não é homem Vamos tomar um golinho só aqui Aí a gente vai A gente brinca A gente se diverte E foi assim Então como Aí durante o tempo Teve a separação também dos meus pais Que me abalou bastante né E os meus serviços sempre foram pra fora Então eu acostumei com essa vida lá fora Acostumei mais com amigos Do que com a própria família Então eu distanciei da minha família Isso foi prejudicial? Foi, eu acredito que foi a causa mesmo Porque eu tava livre nesse mundo aí E como eu já tinha né Essa doença já Já foi se prolongando Eu já tava livre Não devia obediência a ninguém Tinha vezes que eu faltava do serviço Né Mas primeiro Começamento já em tomar uma coisa Pra se livrar daquela prisão Né Que eu achava que era uma prisão Eu acho que tomando Eu ficaria mais livre Você se apega bastante a família Pra tentar vencer tudo isso? Então quando eu tava na adicção Não Agora que eu estou começando a pensar Que nem teve Tem o meu neto agora né Tem-me um filho de 21 anos Que eu quase não vejo Que ele está fora né Não tá aqui na cidade Mal me liga Que eu acho que isso aí Foi culpa somente minha né De não ser presente Né Então esses foram os fatores maiores Que a adicção me trouxe Né Quando eu saí Reconstituir né Restaurar né Algumas Coisas que eu fiz Que eu posso restaurar Não sei se a pessoa vai me perdoar ou não Né Da ausência Da presença Né Isso eu vou ter que encarar mesmo Mas é viver um dia De cada vez mesmo Isso E a única coisa que eu sei É que eu não posso chegar perto De um copo O desafio é sair da condição de adicto Que significa escravo do vício A troca de experiências Ajuda nessa importante batalha O Gustavo é diretor de tratamento aqui E o mais interessante É que você também passou pelas drogas né E hoje você entende muito bem esse pessoal aqui Realmente né É empatia Então Não existe outra maneira de lidar com um adicto Uma melhor A melhor maneira é um adicto com outro adicto Então eu passei por essa fase Eu sou um dependente químico Em recuperação hoje É Tive muita ajuda E hoje eu procuro estar ajudando eles na medida do possível Do que eu consigo Consigo estar trazendo essa mensagem pra eles O que foi essencial na sua vida que te ajudou a superar as drogas? O apoio da família Com certeza Minha família por trás foi o alicerce necessário né Fora o espiritual a família é a base Eu percebo que muitas pessoas aqui não tem esse apoio Então é uma dificuldade muito grande Ajuda Precisa ser um pouquinho mais específica Um pouquinho mais de atenção Então mas pra mim em específico Foi a minha família que me ajudou Meu filho As pessoas que estavam por trás Que nunca desistiram de mim né Então hoje eu não posso desistir deles É o que eu gosto de fazer É o que eu venho fazer aqui todos os dias com prazer E o que me dá energia pra estar vindo todos os dias aqui É saber que ninguém desistiu de mim Eu não posso desistir De pessoas que tem um potencial enorme Pra seguir em frente Ser qualquer coisa na vida Tudo que elas quiserem ser né Com vontade Então eu acredito nelas Da mesma maneira como acreditaram em mim A horta faz parte das atividades terapêuticas O contato com a terra ajuda a distrair a cabeça E renova as energias Qual que é a sensação quando você vê essas folhas de couve Todas grandes Berinjela Ver todos esses alimentos que tem aqui Qual que é a sensação quando o senhor vê tudo isso? Não, essas minhas alegrias Que nós estamos compartilhando com os outros O gostoso mesmo é colher a fruta né Ou a verdura né Vai lá pra cantina Não desistir em manter o foco Naquilo que realmente importa É assim que os ex-dependentes químicos Vêm conquistando a liberdade de uma vida sem drogas E a turma que faz parte da equipe de profissionais Do centro terapêutico só cresce Um sinal de que essa corrente do bem Vem contagiando cada vez mais pessoas As histórias dessas pessoas Que gentilmente decidiram contar pra gente Um pouco mais sobre os seus dramas É a história de muitas famílias brasileiras Infelizmente Que vivem essa dor E não sabe o que fazer Que bom né Sabia que tem lugares como a Divina Casa Providência Que mesmo sendo particular Trabalha com vagas sociais Gustavo, parabéns Parabéns também por essa trajetória de vida E dos seus ensinamentos Muito bom conhecer de perto O trabalho dessas pessoas Parabéns a todos Aplausos a todos Aplausos pra todos Bom, legal gente Oi gente Olha no próximo dia 24 Eu, eu O Marcelo Casagrande O Carlos Hernandes E Gostou dessa? O Carlos Hernandes Que sou eu E todos os apresentadores do SBT Interior Estaremos no comando de um programa super especial Ao vivo Com mais de 3 horas de duração Direto do Teatro Paulo Moura Dedicado a AACD de São José do Guilpreto Então venga participar com a gente Venga fazer parte da plateia do bem O valor de 10 reais do ingresso solidário Será doado a AACD O programa terá participação dos artistas regionais Que se uniram a esta causa Com certeza Com certeza Será um programa repleto de emoção De solidariedade E entretenimento Nada melhor para mostrar que existem sim Pessoas do bem Como eu, você Preocupados com o próximo Ame o próximo E compartilhe a esperança SBT do bem E eu quero dar uma notícia em primeira mão aqui pra você Olha que bacana Sabe quem vai estar com a gente Na abertura do Teleton no dia 24? Alô Rio Preto Ele, o padrinho do Teleton Meu querido amigo Fiz um pedido pra ele Falei Daniel, eu tenho que ter você lá Meu irmão Senão não vai fluir Ele falou Hernandes, eu vou Pode marcar e pode anunciar Que eu estarei lá Daniel vai estar com a gente Cantando com a gente Olha só Ei Daniel Você canta demais, meu irmão Mais uma vez Muito obrigado, Daniel Muito obrigado, Daniel Muito obrigado, Alessandra Muito obrigado a toda a assessoria do Daniel Muito obrigado por me permitir Ter dentro do nosso programa Nesse dia da ACD Realmente a presença De um dos maiores cantores desse país E um cara do bem Como eu sempre falo Meu querido amigo Daniel Tá bom? E como hoje é sexta-feira Hoje eu sempre recebo aqui Eu gosto de receber amigos E hoje eu recebo o Flávio Zani Ganhei dele Eu ganhei dele Você vai falar isso pra sempre, né Hernandes? Não, mas foi só aquele dia Lá no negócio do martelo É verdade Você é muito bom de martelo Eu sou Excelente Perto de mim você é um mito É, nós dois não dava pra escolher o pior Não tinha jeito Não tinha jeito Mas me conta Tá acirrada essa disputa das coxinhas, né meu irmão? É isso aí, Carlos Hernandes Estamos na reta final Do desafio da coxinha Amanhã o que vai acontecer? Amanhã nós vamos saber Qual vai ser o último semifinalista Que vai disputar as finais Do desafio da coxinha Amanhã o Leonardo Mendes Contra o Arley Ueno O Leonardo Mendes Na primeira fase Ficou em primeiro lugar E o Arley Ueno Voltou na repescagem Então os dois vão comer Simultaneamente amanhã Quatro coxinhas grandes Quem comer primeiro Elimina o outro Quatro grandes? Grandes, Hernandes Eu não conseguiria comer duas Eles são vencedores Porque nem comer rápido Embora não tenha cronômetro Mas o que é o tempo Teoricamente ali? Dá o que? Dois minutos? Ah, eles tem comido coxinhas Entre dois e três minutos As quatro coxinhas grandes Quatro coxinhas grandes Gente do céu E na verdade Isso já está indo para a disputa Que é essa fase Para depois entrar Na reta final Na reta final Porque hoje Na verdade Nessa semana A gente tendo O último semifinalista Já escolhido Amanhã vai ser a prova Entre os dois Nós vamos ter três E na semana que vem A semifinal Para ficar em dois Para a final Que vai pro ar No dia 2 de dezembro No Hoje Sábado Eu estou sabendo Não sei se é verdade Já me contaram Que tem uma fila de espera Para entrar nesse desafio Da coxinha Quando você voltar Novamente com isso É verdade? É verdade Estamos cruzando os dedos Para uma segunda temporada Porque o que tem de gente Querendo participar O que tem de gente Querendo comer coxinha Para ganhar prêmio Hernandes As pessoas acham Que eu estou vendendo Coxinha na rua E acho que é um bom negócio Acho que eu vou fazer isso Muito bom Flávio O programa começa A 1h15 é isso? 1h15 da tarde Estou esperando você em casa A gente vai falar de moedas Tem pessoas que guardam Moedas em cofrinhos Vamos falar sobre isso E vamos falar também Sobre o desafio da coxinha Reta final Hoje sábado gente Com o Flávio Zani Valeu Flavinho Que bom Obrigado Flávio Bom e hoje eu separei Uma historinha bacana Para você de casa Ficar pensando Uma criança escreveu A seguinte carta Para o papai do céu Ouça essa Flavinho Olha o que ela escreveu Ela falou assim Papai do céu Eu quero ser um celular Sabe? Por causa dos meus pais O senhor precisa ver Como eles tem paciência Com o celular Mesmo quando chegam cansados Eles tem paciência Os olhos da minha mãe Chega a brilhar É lindo de ver Eles nunca tem tempo Para brincar comigo Por favor papai do céu Me transforma num celular Aí todo mundo Vai ficar feliz E aí vendo essa cartinha Eu te pergunto E você? Não está ficando muito No celular E deixando as pessoas Que você ama De lado? Hum? Sei lá Pensa aí Abraço gente Bom final de semana Descanse, curte, brinque, pule Dança Dance e se divirta Para valer Segunda-feira é feriado Mas estarei aqui Junto com vocês No nosso Bem na hora Até lá Bom dia Tchau 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 Tchau